Opa, peraí, peraí. Angela, eu não entendo por que você ainda tá brava comigo. Ah, é mesmo, Tom? Bom, deixa eu te lembrar o que você fez. Primeiro, você leu meu diário. Depois, piorou ainda mais xeretando no meu e-mail e no meu celular. E pra fechar, você destruiu a noite do mistério brigando comigo na frente de todos os amigos. Eu queria te fazer uma surpresa na hora que fosse te contar que eu vou fazer um lindo videoclipe com o incrível Ricky Deluna. Mas você transformou a minha surpresa em um desastre completo. Tudo bem, você tem razão, mas em minha defesa, como pode ficar brava com uma carinha dessas, hein? Tudo bem com você, Angela? Eu tô ansioso pra criar uma coisa fantástica com você. Suzana, não me abandone. Eu te imploro, meu amor. Eu te imploro de joelhos no meio da chuva. Pessoal... Saia! Qual é? Eu preciso que a Angela saiba que é muito importante pra mim. Então, eu comprei pra ela que rufem os tambores. Uma cesta de flores. Esqueci ela, cara. A TV diz que a melhor forma de fazer uma garota te perdoar é correr até ela na chuva. Ah, eu acho que isso não tem nada a ver. Escute o especialista em relacionamentos. Esse aparelho amplia os sentimentos românticos na pessoa em que for apontado. Se os níveis de amor da Angela são muito baixos pra você, essa belezinha vai resolver isso. Hank? Que nojo! Vocês são todos dojentos! Viu? Como a flecha de um cupido! Só não aperte o botão reverter, senão ele vai acabar com todo e qualquer sentimento romântico, deixando o alvo com o coração duro feito pedra. Acredite em mim, a Angela só precisa de um pedido de desculpas. E dessa linda cestinha. Nossa! Vamos tentar mais uma... Tom? Oi! Essa é uma dança muito apaixonada. É! As danças do Rick e de Luna são cheias de paixão. O mundo precisa de paixão. Esse é o mais importante da dança. Sabe de uma coisa? Tem razão, eu não quero atrapalhar. Eu só vim aqui pra te entregar essa linda cesta de flores. O quê? Você tá me distraindo. Eu tô no trabalho. Você não fez mais nada, fez? É... Não. Não, claro que não. Eu nunca... Sente muito, muito mesmo. Ele sente pra valer. Admite que pisou mesmo na bola com você. Vai embora pra casa, Tom. É uma pena ter que cobrir os meus belos olhos com uma fantasia. E aí? Precisamos ter uma conversinha. Em que posso te ajudar? Olha, eu sei que a sua dança é toda apaixonada, tudo bem. Mas enquanto dança com a Angela, não deixe ela esquecer de como ela é feliz comigo. É só falar. Eu fiquei tão impressionado com o seu namorado. Não acredito que ele te deu aquela cesta de flores. Aquilo foi muito legal. Eu entendo. Ver a Angela dançando comigo deve ser bem difícil. Eu devia te ajudar. Boa! Valeu, irmão. Sabia que você é a gente. Eu falei que eu devia te ajudar. Mas eu não vou. Porque eu prefiro ficar com a Angela toda pra mim. O quê? Isso não vai rolar, cara. Todas se apaixonam pelo Rick DeLuna. Com a Angela, não vai ser diferente. Não, você está errado. Rick DeLuna a favor comparecer à pista. A Angela quer ensaiar a parte super romântica da dança. Ah, ela está me chamando. Logo, a Angela vai escolher entre nós dois. E com quem ela vai ficar? O Tom, que se esconde nas minhas fantasias. O Rick, o dançarino irresistível com um hálito fresco como um jardim de rosas perfumadas. Não, ela vai me escolher, Rick. Não importa o quão fantástico é o seu hálito. Muito bem, essa dança tem que ficar perfeita. Ação! Ação! Estamos indo muito bem. Não posso pegar que temos uma química muito forte. É, eu concordo. Desculpa pelo meu namorado mais cedo. Foi só um probleminha. Mas ele não vai mais nos incomodar. Eu não acredito nisso, Tom. Você está estragando o meu vídeo. Olha, eu sei que me mandou ir embora. Mas eu preciso te falar sobre o Rick. Ele quer separar a gente. Tom, esse não é o look ideal pra você? É melhor você ir embora daqui. Ah, eu vou. Mas não sem antes provar que você não é tão especial assim, Rick de Luna. Você perdeu, Rick de Luna. Qual é o seu problema, Tom? Você parece bem brava. Tom, você sabotou a melhor parte do meu vídeo. Você ficou maluco, é? Não, não. Eu estava tentando te alertar sobre ele e fazer você me perdoar. Bom, não deu muito certo. Acho que é melhor ficarmos um tempo separados. O quê? Mas eu... Eu entendo. Eu não devia ter... Tchauzinho, ex-namorado Tom. Então você está me dizendo que a Angela te trocou pelo Rick de Luna, um super astro internacional e ídolo do pop? Ah, sorte a dela. Quero dizer, isso é terrível pra você, mas o Rick de Luna é um partidão. Eu devia ter dado espaço pra ela. Eu me sinto péssimo. É, términos são difíceis. Não dá pra mudar isso. A menos que você use o aparelho do bem. Mas isso é loucura. Hã? 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 Eu poderia mencionar um milhão de coisas que gosto em você. O jeito que você pensa, as coisas fofas que você faz. Ai, Tom... Acho que está distraída pelo seu término dramático. Quem sabe eu posso te ajudar a ficar mais animada. Eu não acredito que o Tom fez aquilo. Ele é tão irritante. É que ele não entende você. Aqueles que não são super estrelas do entretenimento nunca entendem as nossas mentes. Você acha que eu sou uma super estrela? Você ainda vai ser muito famosa, Angela. Junto com o seu namorado super estrela. O meu namorado super estrela? É. Você dispensou um zero. Agora pode ficar com o Belo. O quê? Não. O nosso relacionamento é profissional. Angela, não se faça de difícil. Como eu falei pro Tomás, as mulheres não podem resistir ao Ricky. Você realmente falou isso pro Tom? Ele estava falando a verdade. Esquece esse cara. Ele é passado. Agora, dá aqui no seu novo namorado um beijinho. Eu estou me afogando. Angela, Angela... Tom... Se você perder seu sentimento, você vai se preocupar com coisas como o trabalho e as contas de organização. Ginger, não faz parecer que é uma coisa boa. Tom, a Angela está ligando. Ela deve ter alguma coisa importante pra falar. Oi, Angela. O Tom está meio ocupado agora, se livrando dos sentimentos dele. O quê? Não, não deixa ele fazer isso. Isso foi tudo um engano. Consegue chegar aqui em tipo dois segundos? Não, eu estou do outro lado da cidade. Isso não é bom. Presta atenção. Conecta seu telefone na televisão. Agora. É pra já. Hank! Tom! Não! Isso é lindo. Tom! O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Está escorregando! Está escorregando! O que você vai fazer? O que? Angela? Posso mencionar tudo que gosto em você? As fofuras que faz como me vê? Temos momentos bons e também os ruins, mas rimos juntos e rurronamos no fim. E no final nós vemos que sou pra você e você é pra mim. Então, você acabou fazendo o vídeo sem o Rick? Isso aí. Mas o vídeo que eu fiz é mais importante pra mim. É sobre uma coisa com a qual me importo. Nós. Ai. Ai. Angela, me desculpa pelo monte de coisas insuportáveis e irritantes que eu fiz esses dias. Tá legal? Eu te desculpo, Tom. Eu te desculpo. Eu te desculpo. Eu te desculpo. Eu te desculpo.